Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui na chuva, nesse tempo nublado que eu amo Não sei vocês, mas eu gosto tanto quando o tempo fica assim nublado Essas nuvens escuras, eu acho muito, muito legal Eu me sinto melhor Bom, enfim, o ASMR de hoje vai ser um pouquinho diferente Hoje eu vou fazer um pouco de sons no carro pra vocês Bom, eu vou lá dentro pra fazer alguns sons lá pra vocês Vou pegar a minha chave aqui Vocês acham barulho de chave relaxante? Bom, então, bora lá pra dentro Eu já estou com a minha chave Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, toc, toc Fazer alguns stepings aqui pra vocês Toc, toc, toc Toc, toc, toc Não reparem no meu volante que ele tá todo destruído Mas isso aqui é quando o carro ficava bastante tempo no sol Aí queimou o volante Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc Toc, 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 toc, toc Aqui o meu rádio Acabou de parar um carro ali só pra atrapalhar, gente Como vocês podem ver, ele tá solgadinho, faltando as peças aqui, o botãozinho de ligar Se tem algum cd aqui dentro, não tem, ninguém ouve cd hoje em dia, né? Aqui tá caindo os pedaços Então vamos explorar os sons do rádio quebrado Aqui o meu celular A hora que eu tô gravando esse vídeo Tepim, tapim, tapim Vou dar alguns spoilers pra vocês Quem viu aquele vídeo mostrando a minha cidade e pediu ASMR na torre Vai ser um dos próximos que eu vou fazer Talvez semana que vem saia Não sei se vocês estão ouvindo os relâmpagos Barulho de chave, chave, chave Vamos ver o que que tem Aqui no porta-luvas Contra aqui um controle Contra aqui um controle Pinaural 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 Vamos ver o que mais tem aqui Cartão Cartão Eu não sei se esse vídeo está ficando relaxante Espero que sim Toc, 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 tuc Toc, toc, toc Não reparem também no banco sujo, hein? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Tem aqui uma máscara suja Toc, 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 toc Que eu nem uso mais Tenho aqui a chave do porta-malas E vamos ver o que mais tem Eu tenho aqui um depósito Que eu fiz Isso aqui já pode ir pro lixo Guardar aqui pra jogar no lixo quando chegar lá em casa Não jogue lixo na estrada, hein? Uma notinha de escapamento que eu troquei do carro R$126 Também já pode ir pro lixo A outra notinha do escapamento Isso aqui não pode ir pro lixo Tem que ficar como garantia Porque eu troquei recentemente o escapamento Um, um, dois, dois O outro Um... Uh! Pra quem assistiu o vídeo até aqui Eu vou dar um spoiler Eu vou fazer um roleplay de Uber Sim Um roleplay de Uber E eu vou dar uma viagem real pela cidade Então se você não é inscrito Se inscreve aí Deixa eu ver o que mais tem pra mostrar Aqui não tem nada Mas faz um barulhinho legal Aqui é um barulhinho legal Aqui é um barulhinho legal Luz, 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 luz Se você ainda não é inscrito e gosta de ASMR externos Tem alguns ASMR no canal em lugares assombrados e abandonados Então se inscreve que eles estão bem legais Bom galera, então o vídeo de hoje foi isso Espero que tenham gostado Conseguido relaxar pelo menos um pouco Não esquece de deixar o seu like Que é muito, muito, muito importante pra mim E quem não é inscrito Se inscreve aí Pra dar aquela força Então é isso Eu vou acabando o vídeo por aqui Porque já tá molhando o microfone E se eu ficar sem microfone Acabou a ASMR Bom, então Tchau, 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 tchau Tchau